E agora na ponte de São Mateus, um caminhão de celulose, anda subindo aqui devagar, outro caminhão pegou e bateu atrás do caminhão lá, atrás da carreta, tá preso na ferragem o cara, o motorista tá ali tentando abrir a porta, ó, ó que dificuldade, em cima da ponte de São Mateus, ó, aqui agora, agora, aí ó, tá tentando abrir a porta ali, ó, o cara tá lá preso lá dentro, lá, mas não, tá preso, mas tá tranquilo, ó, aí tá lá dentro, tá de boa, o cara tá tentando abrir a porta, ó, prendeu na ferragem, ó, prendeu na ferragem, parado aqui agora, fundo, caminhão tá vazio, caminhão truque vazio, é, o nome da empresa, né, não sei o que, Demar Broco, Ademar Broco, caminhão vazio.